Música Me avisa quando eu... Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Em comemoração dos 90 anos da Associação Catarinense de Engenheiros, convido para compor à mesa as seguintes autoridades. Seletíssimo senhor presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, doutor Abelardo Pereira Filho. Na sequência, convido a senhora engenheira Caroline Burte, neste ato representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Convido o engenheiro Eduardo Cavalli, gerente de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, neste ato representando a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina. Convido o senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA Santa Catarina, Carlos Alberto Quita Xavier. Aplausos Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 90 anos da Associação Catarinense de Engenheiros, a SEM. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada, pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre a regência do maestro Reginaldo da Silva. O Filho foi piranga as mages plácidas E o sol da liberdade e raios rústicos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes Em Teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó Pátria amada, entronadrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem Teu famoso céu, ressonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, palmo e do famoso E o Teu futuro estrela, só grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó Pátria amada Os filhos desse sobra, só grande, gentil A terra amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar, a luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra, mais carida Deus, que sonhos lindos, cantos, tem mais cores Nossos postes, tem mais vida Nossa vida, do que eu sei, mais amores Ó Pátria amada, entronadrada, salve, salve Brasil, que amor eterno seja símbolo O lar, barulho, que sentas esvelado E diga o verde novo dessa frâmbula Paz, louco, duro e glória no passado Mas termes da justiça, calo a morte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme, gente adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada Os filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Nós gostaríamos também de anunciar e agradecer O prestígio da presença, nesse momento Do senhor deputado estadual Desta Assembleia Legislativa de Santa Catarina Nas legislaturas 11ª, 12ª e 13ª Deputado E também deputado federal O engenheiro Leodegart Skoski Queremos registrar e agradecer o prestígio da presença Agradecer a presença também do presidente do Conselho de Administração Da Cooperativa de Crédito, a Credicreia Engenheiro Gelásio Gomes Registrar e agradecer a presença também do presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas José Antônio Latrônico Filho Presidente da Academia Catarinense de Ciências Contábeis Nos prestigia com a presença, nesse ato Dr. Juarez Domingues Carneiro Registrar também a presença do diretor institucional Da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina Sidasque Dr. Marcos Pacheco Obrigado pela presença E também da diretora financeira da Mútua Caixa de Assistência do CREA Engenheira Roberta Mas dos Anjos Do senhor diretor da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, CONFAIAB Engenheiro Raul Zucato Neste ato representando o presidente Cleber Santos Diretor também do senhor diretor do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina Engenheiro Jorge Dorte César Neste ato representando o presidente do sindicato Também do doutor engenheiro agrônomo Celso Albuquerque Neste ato representando a FEAGRO Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina Gerente de articulação institucional da Câmara de Dirigentes Logistas do CDL de Florianópolis Dr. Hélio Leite que nos prestigia com a sua presença Senhoras e senhores A seguir teremos a apresentação de um vídeo institucional E depois iremos registrando também outras presenças de lideranças e autoridades do setor Boa noite Queria aqui expressar a minha satisfação em estar nesse local Eu sou Otávio Ferrari Filho Engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina E exerci a presidência da CELESC de 1981 a 1982 Muitos me antecederam nessa missão E outros também Seguiram Mas eu gostaria de citar nesse período Em convivir com a presidência da Associação dos Engenheiros Um movimento que ocorreu utilizando uma tecnologia Que não era usada naquele período Hoje não se usa mais A nova TV executiva Era uma tecnologia usada pela Telecomunicações de Santa Catarina E permitiu que fosse feita uma discussão entre engenheiros e técnicos Surgiu uma proposta de lei Uma nova lei Em que dava aos técnicos a condição De eles praticamente fazerem o mesmo que os engenheiros E outros profissionais da área Então, através da TV executiva Tivemos a oportunidade de envolver diversas associações do Estado E cada um na sua sede Ou em diversos pontos do Estado Tiveram a condição de se manifestar Assim como houve esse uso da tecnologia Com certeza nós tivemos muitas outras Que foram usadas nos 90 anos da TV E a nossa expectativa é de que isso sempre apareça Como símbolo da entidade Então, o nosso cumprimento a todos aqueles Que exerceram essa posição Ex-presidente e associados E que agradeceram desses 90 anos A Associação Catarinense de Engenheiros A Associação Catarinense de Engenheiros Foi fundada no dia 24 de maio de 1934 Completará amanhã exatos 90 anos E eu quero agradecer A oportunidade que nos foi deferida Porque é uma instituição de renome nacional É a entidade mais antiga do Estado de Santa Catarina E a segunda mais antiga no sul do Brasil Estamos há muitos anos Independente de quem esteve Nas administrações que nos antecederam Ou que nos antecedeu Participando de forma muito ativa Nas questões que dizem respeito A situação social, técnica, cultural E em particular na área de engenharia aplicada Nós temos participações grandes Em eventos muito grandes Desenvolvido pelo município Pela região de Florianópolis Para o Estado também Temos sim Um grupo de engenheiros qualificados De especialidades diversas E que estão sempre à disposição Do poder público Municipal, repito, e estadual Para nós é muito gratificante Poder participar Porque sempre teremos a oportunidade De levar boas ideias Grandes soluções Contribuindo em especial Para o engrandecimento e fortalecimento No nosso Estado E quero deixar bem claro A engenharia catarinense Sempre foi, é e sempre será Cada vez mais fortalecida Por conta de associações do nosso tipo Em particular a nossa Que nos deixa à vontade Toda vez que o município O Estado Precisar de apoio De ordem técnica Estaremos juntos Fazendo o possível Para levarmos um resultado esperado Falando então sobre O nosso futuro A associação Ela, vou repetir Ela é muito forte Está preparada Para grandes desafios Nós temos Mais dois anos Na nossa administração Que virão Implantamos Um planejamento estratégico Que realmente Ele vem contribuir Sobre maneira Para fortalecimento Das nossas ideias Nossas decisões E a gente espera Que nos próximos Dois anos Nós tenhamos a condição De levar avante Vários projetos Que a CEA tem Ela, na realidade Amanhã No dia de amanhã Estará No Lagoeta Clube Comemorando-se 90 anos E por conta disso Nós estamos Agradecendo Tudo o que foi feito Porque 90 anos De existência Numa associação Ela realmente Se caracteriza Por ser forte E respeitada Dando sequência A nossa solenidade Quero convidar agora Para fazer uso Da palavra O excelentíssimo Senhor presidente Do Conselho Regional De Engenharia e Agronomia O nosso CREA De Santa Catarina Nosso Quita Xavier Senhoras e senhores Boa noite Uma satisfação De estar aqui hoje Comemorando Os 90 anos Da CEA Celebrando A engenharia Catarinense Quero saudar Especialmente O nosso deputado Zé Milton Chefe Grandes amigos Compõem Essa mesa de honra Caroline Burtê Está representando Confeia Cavale Filho de uma grande pessoa Certamente estaria aqui Sorridente hoje E muito feliz Abelardo Pereira Filho Também um grande amigo Saudar a todos Os presidentes Ex-presidentes Dessa casa Presidente de entidades Meu colega Rogério Bach Está aqui presente Faculdade E falar que Eu comecei a frequentar A CEA Ainda como estudante Tive grandes professores Celso Valmir Almir Gelásio Abram Abelardo Enfim Grandes pessoas Que A gente Seguiu os passos E Estamos hoje Na presidência Do CREA Um CREA Que recebeu Duas premiações No último sétimo Congresso De conselhos profissionais Com mais de 500 Conselhos profissionais De todas as profissões CREA de Santa Catarina O único conselho do estado Recebeu duas premiações Pelo atendimento Pelo Seu relatório de gestão Mostrando a transparência Da entidade E no final do ano passado Novamente O CONFEA Falou que O nosso CREA De Santa Catarina É o mais eficiente Ativimos todos os níveis Mais altos De todos os CREAs De eficiência e eficácia Se é o mais eficiente e eficaz É o melhor CREA do Brasil E isso Eu devo A todos vocês Que estão aqui hoje Porque a CREA Foi uma grande escola Onde a gente teve Lideranças Que se posicionaram Firme Frente A infraestrutura Sobre assuntos Muito importantes BR-101 Ponte Ercílio Luz Enfim De vários outros Serviços E obras Da engenharia Que fizeram a diferença Para a sociedade Catarinense Então celebrar hoje A ACE É celebrar O sucesso Celebrar O nosso estado De Santa Catarina São 75 mil profissionais Que estamos representando E certamente A gente deve muito A Associação Catarinense De Engenheiros Porque foi lá Que surgiu o CREA Surgiram outras entidades Nossa CREA De CREA Nossa Universidade Curso de Engenharia Enfim O CENG E o nosso Conselho Regional De Engenharia e Agronomia De Santa Catarina Foi na CE Que surgiu E eu tenho certeza Que esse grande Conselho Vai fazer Jus Aquilo que vocês Meus grandes Professores Me orientaram E eu sigo Como exemplo Muito obrigado Parabenizo A todos os homenageados E coloco o CREA À disposição Da nossa querida A Sé Muito obrigado E boa noite Dando sequência A nossa solenidade Queremos convidar Agora para fazer uso Da palavra O excelentíssimo Senhor Engenheiro Representando aqui O secretário De Infraestrutura Do Estado De Santa Catarina Deputado Jerry Comper O engenheiro Eduardo Cavalli Por favor Boa noite Boa noite a todos Eu gostaria de agradecer Pelo convite Em nome Ao secretário Jerry Me pediu Para participar Ao deputado Também Ao presidente A CE Na minha vida Fez parte Praticamente Em toda Desde quando eu conheço Meu pai foi Um diretor Da CE Desde quando Nós tínhamos Quando a sede Era Aqui No outro lado Da praça Então é muito gratificante Poder fazer parte De uma homenagem Dessa Sendo o que a CE Representa Para a vida Da minha Da minha família Que Tantas Comemorações Tantas festas Tantos eventos Foram feitos Na CE Que eu pude participar E hoje está fazendo parte Aqui em nome Do secretário Jerry É uma honra Muito grande E parabenizar Também a CE Que vem há mais de 90 anos E muito mais De grandes feitos Muito obrigado E dando sequência Gostaríamos também De ouvir a mensagem Da engenheira civil Caroline Burte Nesse ato Representando o CONFIA Boa noite a todos Boa noite deputado Obrigada pela Prestígio aqui De poder falar Presidente Quita Presidente Abelardo Cavale Prazer Dividir esta mesa Com vocês Para mim Comentei com o Presidente Quita É uma Grata surpresa E uma recordação Também Porque tive a honra De começar A minha história Dentro do Conselho Profissional Através de uma Entidade de classe E hoje estar aqui Representando o nosso Conselho Federal De Engenharia e Agronomia Na palavra do Presidente Vinícius Marquesi Grande É a minha honra E a minha satisfação Porque comecei A minha trajetória Dentro de um programa Criado aqui Dentro do CREA Santa Catarina No programa CREA Júnior E aqui conheci Os primeiros passos Do sistema profissional Que me trouxeram Até aqui hoje Não somente Representando O nosso Conselho Federal Mas também Como diretora Que assumiu O desafio De juntamente Com essa diretoria Da Associação Catarinense De Engenheiros Assumir esse desafio Como diretora De políticas profissionais E tenho certeza Que todos Que estão aqui Contribuíram muito Para a história Da CREA Temos grandes exemplos Grandes referências Contribuíram Não só para a história Da CREA Mas para a história Da engenharia catarinense Da engenharia do Brasil Como o Presidente Quita falou É uma entidade Precursora E a oportunidade De estar aqui Entender Conhecer E aprender Com vocês Ela é muito grande E me faz pensar No futuro Da engenharia Futuro esse Que começamos Junto com a engenheira Rafaela Que coordena O Colégio Das Entidades Regionais Muito obrigada Rafaela Pela presença aqui Começamos a pensar Também nos novos Rumos da engenharia Porque A nossa base Sólida Dos 90 anos Da CREA Ela é importante Mas também Nos faz pensar Nos novos rumos Da engenharia O que queremos Para o futuro Da nossa profissão Como trazemos Os jovens Para ocupar Esses nossos espaços Então eu quero agradecer Imensamente a oportunidade De estar aqui Representar o nosso Conselho Federal E dizer que o Presidente Vinícius Não pôde estar aqui hoje Mas amanhã Estará conosco No jantar Para prestigiar E honrar A nossa entidade Muito obrigada Aplausos 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 Nesse momento Gostaria de Fazer uso da palavra E aqui Em nome Do Presidente Da associação Catarinense de Engenheiros Que é o meu lado Engenheiro Abelardo Pereira Filho Que é um nome Que se mistura Com Com a história Da engenharia Como tantos outros Baluartes Que estão aqui Em nome dele Eu quero cumprimentar A todos os senhores E senhoras Que de uma forma Ou de outra Ajudaram a escrever Essa história De 90 anos 90 anos São poucas instituições Que tem Que tem essa Essa longevidade No associativismo Por isso É com muito orgulho Quando fomos provocados Pelo Engenheiro Abelardo Também pelo ex-deputado Leodegar Tskoski E aí a gente foi Conhecer um pouco Da história Da associação Catarinense De Engenheiros Ao longo Desses 90 anos E ali Só encontramos Motivos De orgulho De crescimento De uma categoria Forte Que contribuiu E que contribui Muito Com a gente Catarinense Com a nossa Sociedade Com a nossa Economia E quando propusemos Essa homenagem Aqui na Assembleia E falamos um pouquinho Da história da CE Os 40 deputados Aprovaram Por unanimidade Com um grande Número de deputados Pedindo a palavra Para elogiar E se irmanar Nesta homenagem Então eu quero Aqui Fazer esse registro Também Como engenheiro Agrônomo Que sou E portanto Companheiro de classe De muitos Daqui presentes Como ex-presidente Do CREA O Raul Zucato Muito Focado Também Nas atividades De classe E é meu dever Aqui reconhecer A importância Da associação Catarinense Abelardo Para a sociedade Catarinense De resgatarmos Um pouco Da memória Dos seus primeiros Presidentes Os engenheiros Visionários Doutor Oscar De Oliveira Ramos E também O doutor Haroldo Paranhos Pederneiras Que no ano De 1934 Assumiram A missão De fundar Uma entidade Associativa Associativista Que congregaria Todos os engenheiros Catarinenses Até os dias Atuais Ao celebrarmos Aqui hoje Os 90 anos Da ACE É justo Que essa Casa Legislativa Faça um reconhecimento Público A esta entidade Pelos bons Serviços Prestados Aos profissionais Da engenharia E a sociedade Catarinense Ao Transitarmos Pelo caminho Para chegar Até aqui A Assembleia A gente Passa Por várias Obras Que no dia a dia A gente nem lembra Que foram planejadas Projetadas E executadas Por engenheiros Ao passar No túnel Antonieta de Barros Ao chegarmos No aeroporto Ao passarmos Nas três pontes Que ligam Florianópolis Ao continente Ao passarmos Através De uma rede De transmissão De energia Que traz Energia Lá De Itaipu Até Florianópolis Ao passarmos Por uma propriedade De plantação De arroz De frutas De maçã Tantas coisas Que projetam E são símbolos Do nosso estado Que mudaram A história Deputado Leodegar E ali tem O DNA Da engenharia Dos engenheiros E das engenheiras E no dia a dia A gente não percebe E eu queria Por isso Que esse ato Ele é muito importante Para a gente Refletir um pouco Nós engenheiros E engenheiras Sempre estamos Olhando à frente O próximo desafio E muitas vezes Esquecemos De valorizar Todo o caminho Já feito Até aqui Mas A Caroline Fala de algo Muito importante A engenharia Já está E estará presente No futuro Da sociedade Cada vez mais Ela está E nós temos sim Que nos preocuparmos Muito E agora falo também Como membro da classe E o associativismo É a ferramenta Que nós temos De reconhecimento De preservação Dos valores Da engenharia Dos espaços Que a engenharia Precisa continuar Ocupando na sociedade Para que a sociedade Possa ter um caminho Um futuro seguro Pela frente A engenharia Doutora Caroline Tem muito futuro Pode ter certeza E homens e mulheres Destemidas e corajosas Iguais a você Farão parte Ajudarão a escrever O futuro da associação E de outras instituições Da engenharia De Santa Catarina Ressalto Aqui presidente A importância No presente Da associação Catarinense Dos seus quase 800 associados Uma das entidades Que reúne E congrega As mentes Mais brilhantes Do estado De Santa Catarina Foi assim No passado Está sendo assim No presente E será também Assim no futuro Profissionais Bem formados Com espírito público Que prestam Relevantes serviços Nos setores públicos E privados Aqui recordo Mais uma vez Volto a citar aqui De um amigo particular Lá da minha cidade O engenheiro Leodegard Skoski Os desafios compartilhados Quando assumiu Por algumas vezes A difícil missão Engenheiro Cavalho De chefiar A secretaria De infraestrutura Do estado De Santa Catarina Olha São serras São pontes São obras Que hoje Você está vivendo isso Mas no passado O desafio Era muito maior ainda E assumimos juntos Também na época A diretoria Da EPAGRE E pudemos ver Todos os desafios Mas também As possibilidades Que a engenharia Coloca na vida Da gente De construir o bem Para a sociedade O futuro Que aguarda A Associação Catarinense De Engenheiros E seus quase 800 associados Engenheiro Abelardo Tenho certeza Tenha certeza disso É muito promissor Uma sociedade globalizada Conectada Com as novas formas De tecnologia E com a necessidade De profissionais Inovadores Com espírito Dinâmico E empreendedor Que é o DNA De todas As engenharias Que nós temos Segundo os dados Governamentais E organismos De controle De Santa Catarina Santa Catarina Mantém Hoje Uma posição De destaque No ranking nacional Da competitividade Dos estados E esta posição Destaca-se A nossa capacidade De planejamento E infraestrutura Estradas Túneis Pontes Redes De transmissão De energia Investimento Em pesquisa E inovação No campo E também Na cidade Fruto do trabalho Dos senhores E das senhoras Engenheiros E engenheiras Que colocam O nosso estado Numa posição De destaque Como Como um engenheiro Que está Hoje Ocupando o espaço De deputado Sou constantemente Defensor Da presença E da valorização Dos profissionais Da engenharia Nos órgãos E nas empresas Públicas De Santa Catarina E sou E reivindico Aqui Permanentemente Que o estado Abra Concursos E adquira Novas carreiras De engenharia Santa Catarina Precisa continuar Inovando E crescendo O planejamento Que a engenharia Proporcionou Até hoje Faz falta No presente E vai fazer Mais falta No futuro Por isso Aqui na Assembleia Legislativa Como deputado Sempre estamos Na linha De vanguarda De cobrança De contratação De preparação Do nosso quadro De engenheiros No serviço público Temos aqui Na pessoa Do engenheiro Cavale Um engenheiro Dedicado Na área Da infraestrutura Como tantos outros Mas nós precisamos Sim De novas Novos engenheiros Nas secretarias Nas empresas De planejamento Para que a gente Possa aproveitar Os próximos momentos De Santa Catarina Continuar Numa posição De vanguarda Sei da necessidade Da elaboração E execução De projetos técnicos Que viabilizem Aqui o nosso Desenvolvimento Socio-econômico De Santa Catarina Por isso Não me canso De sempre repetir A necessidade Estratégica De profissionais Da engenharia Em áreas Consideradas Fundamentais Para a nossa sociedade Somos gratos Enquanto catarinenses Presidente Abelardo Pelos 90 anos Da Associação Catarinense De engenheiros Pelos seus associados E pelos frutos colhidos Ao longo Desses 90 anos De histórias E é em nome Do parlamento catarinense Do povo de Santa Catarina Que queremos trazer aqui O nosso reconhecimento A nossa gratidão Com certeza De que tudo valeu a pena E que o futuro Nos aguarda Que venham Os próximos 90 anos Parabéns a todos os senhores A seguir Quero convidar o mestre De cerimônias Para proceder A nominata Dos homenageados Desta noite Senhoras e senhores Boa noite Neste momento O poder legislativo Catarinense Celebra os 90 anos De fundação Da Associação Catarinense De engenheiros Fundada em 1934 A Associação Catarinense De engenheiros Representa A percepção Da sociedade Quanto aos direitos Individuais E pleitos Coletivos Foram 26 engenheiros Que se uniram Para fundar Uma entidade Que os representasse Assim surgia A ACE Esse foi o início De todo o sistema Organizacional Da engenharia Em Santa Catarina E de todos Os movimentos Que hoje Fortalecem E respaldam O exercício Desta profissão Em nosso estado Convidamos O excelentíssimo Senhor deputado Estadual José Milton Schaefer Para fazer a entrega Das homenagens Recebe a homenagem A Associação Catarinense De engenheiros Neste ato Representada Pelo senhor Presidente Abelardo Pereira Filho 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 Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1977 a 1978, o senhor Mário Luiz Menel da Cunha. Mário Luiz Menel da Cunha. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1978 a 1979, o senhor Nelson José Altoff. Mário Luiz Menel da Cunha. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1981 a 1983, senhor Otávio Ferrari, filho. Mário Luiz Menel da Cunha. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1983 a 1986, senhor Aníbal Borim. Mário Luiz Menel da Cunha. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1986 a 1987, senhor Francisco Duarte de Oliveira. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1989 a 1993, senhor Dalzelei Benetton Pereira, neste ato representado pelo senhor Eduardo Irani Silva. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1993 a 1995, senhor Claude Paster Andrade Faria. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 1995 a 1999, senhor Celso Francisco Ramos Fonseca. Convidamos para receber a homenagem o presidente da CE nos anos de 2016, senhor Elan. Anos de 2003 a 2005, senhor Nelson Bintecourt. Convidamos para receber a homenagem o presidente da ACE nos anos de 1999 a 2003 e de 2005 a 2007, senhor Valmir Antunes da Silva. Convidamos para receber a homenagem o presidente da ACE nos anos de 2011 a 2013 e de 2013 a 2015, senhor Celso Ternes Leal. Convidamos para receber a homenagem o presidente da ACE nos anos de 2015 a 2018. E de 2018 a 2020, senhor Carlos Nakazima. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o presidente da ACE nos anos de 2020 a 2023, senhor Roberto de Oliveira, neste ato representado pelo senhor Otávio Ferrari Filho. Convidamos para receber a homenagem o sócio honorário da ACE, senhor Carlos Alberto Quita Xavier. Convidamos para receber a homenagem o presidente da ACE nos anos de 2020 a ACE nos anos de 2020 a ACE nos anos de 2020 a ACE nos anos de 2020. Convidamos para receber a homenagem o sócio honorário da ACE, senhor Almir José Machado. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o sócio benemérito da ACS, senhor Paulo José Aragão. Convidamos para receber a homenagem o sócio benemérito da ACS, senhor César Seara Jr. Convidamos para receber a homenagem. Convidamos para receber a homenagem a sócia benemérita da ACS, senhora Eliana Bintencor. Música Agradecemos o senhor deputado pela entrega das homenagens e parabenizamos a todos os homenageados desta noite. Esta sessão está sendo transmitida pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Uma boa noite e muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Caminhando para a conclusão desta sessão, mas sem antes, gostaríamos de ouvir aqui, em nome de todos os homenageados desta noite, queríamos convidar o engenheiro Otávio Ferrari Filho para fazer uso da palavra, representando aqui todos os homenageados e homenageadas desta noite. Por favor. Boa noite. Obrigado. Mais uma vez, o deputado José Milton Chefe, os colegas de engenharia que estão aqui presentes na mesa, Ita, Carol, o apelado e o carvalho. Bom, em nome da Associação Catarina de Engenheiro de Todos os Homenageados, gostaria de expressar nossa sincera gratidão pela honrosa homenagem concedida a esta instituição, que celebra seus 90 anos de contribuição para o desenvolvimento da engenharia em nosso Estado. É com um profundo apreço que recebemos esse reconhecimento, que reflete o compromisso e a dedicação de todos os engenheiros catarinenses ao longo das detas. Essa homenagem não apenas será o passado, mas também inspira as futuras gerações de engenheiros a continuar trabalhando incansavelmente pelo progresso de Santa Catarina. E, como diz o Aníbal Borim, que mais engenheiros e representantes de engenharia façam parte de todas as atividades que nos circundam. Agradecemos a Assembleia Legislativa por seu apoio contínuo à nossa profissão e por reconhecer a importância do trabalho da Associação Catarina de Engenheiro e seus ex-presidentes e demais homenageados. Estamos profundamente honrados por essa distinção e comprometidos em seguir contribuindo para o desenvolvimento sustentável e bem-estar de nossa sociedade. Em minha parte, em particular, eu manifesto uma grande satisfação de estar aqui, porque faço parte da primeira turma de engenharia mecânica, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, entrei na Associação Catarina de Engenharia em 1966. Em 1966 até o presente. São 58 anos. Então, dos 90 anos da Associação, eu diria que dois terços de minha vida esteve ligado a ela. Então, é com muito orgulho e satisfação que faço parte, eu estou aqui representando, em nome da Associação e de todos os homenageados, essa homenagem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o doutor Otávio Ferreira Filho. Muito obrigado. E, na sequência, quero convidar para fazer uso da palavra, em nome da Associação Catarinense de Engenheiros, a nossa ACE, o senhor presidente, doutor Abelardo Pereira Filho, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Chefe, O senhor gerente de fiscalização Eduardo Cavalli, neste ato representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina. A coordenadora regional sul, senhora Carolina Burté, Carolina, neste ato representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E também, com privilégio, nossa diretora na ACE, e o senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Santa Catarina, engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier. O deputado Leodegar foi nominado, presidente de entidades, presidente de associações, aqui temos também, senhores diretores, senhores ex-presidentes, que foram, inclusive, homenageados, muito bonito a homenagem, Eu faço minha fala também rápida, mas com muita propriedade, entendo. A Associação Catarinense de Engenheiro, fundada em 1934, completará no dia de amanhã, 90 anos de fundação. Com sede social nesta capital, foi declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 2718 de 1987 e pela Lei Estadual 202 de 1937. No início deste mês, recebemos a honrosa notícia de que seríamos agraciados com uma moção especial nesta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de 90 anos da nossa entidade, a mais antiga de Santa Catarina, na área das engenharias. Moção esta apresentada e defendida pelo caríssimo deputado José Mildo Chefe, o que para nós foi motivo de grande orgulho e alegria, deputado. Ficamos muito gratos. Sei que, inclusive, chegou à sua mesa um pedido de outro grande amigo, que também participa conosco, o ex-deputado federal Leodigar de Skoska, e, com contentamento, ele disse que vai sair. Muito obrigado. Então, antecipo os agradecimentos. Nossa entidade, desde sua fundação, vem caminhando junto com as forças políticas e sociais do nosso Estado, na busca de soluções para diversas questões técnicas, em especial nas áreas de urbanismo público, saneamento, transporte e energia, quer por iniciativa própria, quer em parceria com municípios e Estado. Um dos nossos objetivos estatutários é o de participar, junto com a comunidade catarinense, na busca de soluções práticas e econômicas para os problemas mais emergentes da sociedade. E, em especial, nas áreas técnicas. Possuímos, em nosso quadro social, profissionais de múltiplas especialidades das engenharias, o que nos possibilita contribuir com o poder público no encaminhamento de soluções para muitas questões técnicas, relacionadas principalmente à infraestrutura de serviço público. A atual diretoria não vem medindo esforço para mostrar a todos os catarinenses a importância e a representatividade da nossa instituição. A Associação Catarinense de Engenheiro, ao longo desses 90 anos, marcou fortemente sua participação nas questões que dizem respeito ao conforto e bem-estar da sociedade, contribuindo frequentemente com ideias inovadoras e oportunas. Nesta especial solenidade em que nos é deferida uma importante honraria face aos 90 anos da nossa fundação, renova o nosso compromisso de estarmos sempre juntos aos poderes constituídos na busca de melhorias para a condição de vida dos catarinenses. Em nome de toda a diretoria da Associação Catarinense de Engenheiros, mais uma vez agradeço ao deputado José Milton Chefe, por nos ter prestigiado com esta honrosa moção, que será eternizado em nossa memória. Senhoras e senhores, não temos a pretensão de ensinar, mas o dever de servir. Um forte abraço a todos e obrigado mais uma vez por esta homenagem. Que Deus nos proteja e nos permita levar à consecução nosso plano de trabalho. A ASE é o rumo aos 90 anos. Muito obrigado. Obrigado. Nós queremos apenas aqui agradecer mais uma vez a toda a equipe da Assembleia que nos assessorou na organização desta sessão. Um agradecimento muito especial a cada um dos senhores e das senhoras pelo prestigioso comparecimento nesta noite, ao nosso coral. e mais uma vez ressaltar aqui a importância e a grandiosidade da nossa Associação Catarinense de Engenheiros e a missão que ela tem nesse momento da sociedade. Abelardo, quero te agradecer pela oportunidade de poder estar compartilhando com vocês este momento, em nome do povo de Santa Catarina, A Assembleia, aqui representada pelos 40 deputados, representa todos os catarinenses, em reconhecimento à importância do trabalho da engenharia e do trabalho do associativismo dentro da engenharia, que é aquela semente que a CE plantou há 90 anos atrás. Hoje nós temos CREA, nós temos CENG, nós temos tantas outras instituições que ali derivaram e histórias que vão da Universidade Federal, aqui vários professores, o Honorato Tomelin, que a gente acabou, gostaríamos de reconhecer e citar também a paixão que ele tem pela engenharia e tantos outros professores, alguns homenageados hoje, outros não, engenheiros, que deixaram e estão fazendo a contribuição para um futuro melhor para a sociedade catarinense, o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado. Em nome da presidência da Assembleia, do deputado Mauro, quero aqui mais uma vez ressaltar e agradecer a presença de todas as autoridades, aqui nominadas e citadas, e de todos aqueles que nos honraram com o seu comparecimento nessa noite. Convoco uma sessão especial para segunda-feira, no horário regimental, em comemoração dos 30 anos do Grupo CO, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, composição de José Brasilício de Souza e Horácio Nunes Pires, pelo coral da Assembleia Legislativa, estará encerrada esta sessão. A CIDADE NO BRASIL Sacremos o hino de estrelas e flores, um canto sublime de glórias de luz, As festas pelos livros, trementes e flores, se elevam nas levas de grandes a cruz, CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL